Entre os cursos de extensão da PUC Goiás está o de hidrelétricas. O período de inscrições está aberto. E para falar sobre o curso, nós viemos aqui conversar com o professor Kleber Malta. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no PUC Acontece. Queria que o senhor explicasse para a gente como é que vai funcionar, qual é o público-alvo principal desse curso. Esse curso é dirigido a engenheiro mecânico, eletricista civil e acadêmico de engenharia. Mas, ao longo desses 10 anos que o curso começou em 2007, eu tenho tido a satisfação de participação de engenheiro agrônomo, ambientalista e de outras áreas também, geólogo, porque ele se interessa. Até já tive, com surpresa minha, de participação de um que era corretor de seguro. E eu perguntei para o professor, mas o senhor não está em curso errado? Ele falou, não, nós fazemos as PCH, elas são, como se diz, são seguradas. Então, nós temos que ter conhecimento de quem se procede, processa em uma PCH, para a gente poder fazer com segurança o seguro dessa PCH. Então, está todo mundo convidado para participar do curso, não tem restrição? Não, não tem restrição. Qualquer área, acadêmico de engenharia de qualquer área, está convidado para participar do curso. Então, vamos lá.